Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia, comigo a professora Tayane. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre fisiologia das plantas angiosfermas, que a gente estava falando na aula anterior. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a nutrição mineral dessas plantas. O que significa isso? A gente vai ver quais são as necessidades nutricionais. As plantas, assim como todos os seres vivos, elas precisam de uma quantidade de nutrientes. Porém, a diferença dela para nós animais é que nós precisamos nos alimentar para conseguir essas moléculas. As plantas são autótrofas, então elas produzem esses nutrientes através da fotossíntese. Então elas apresentam uma nutrição orgânica. Elas retiram do solo matéria inorgânica, sais minerais, água. E a partir da fotossíntese, elas conseguem então produzir o seu próprio alimento. Por isso a gente chama de nutrição orgânica. Então elas vão necessitar de macroelementos e de microelementos, que são o que elas vão retirar do solo para conseguir manter estável o seu corpo em equilíbrio. Por que a gente dá esse nome? Macroelementos são aqueles no qual a planta vai precisar em grandes quantidades. Microelementos são aqueles que ela vai precisar em quantidade menor, em quantidades pequenas. A gente viu isso para o corpo humano também. Nós precisamos de algumas moléculas em grande quantidade, como carboidratos, proteínas. Agora, vitaminas, sais minerais. A gente precisa deles em baixa quantidade. Então é a mesma coisa. Quem estão caracterizados aí dentro dos macroelementos? As plantas vão precisar de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, potássio, silício. Esses vão ser os macroelementos. E os micro, que são aqueles que elas precisam em menor quantidade, é o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre, o níquel e o molibdênio. A gente vai ver alguns desses principais. A importância deles para essas plantas. O carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo, eles são necessários em grandes quantidades porque eles compõem as moléculas orgânicas. Quem são as moléculas orgânicas? Falei para vocês. Carboidratos, proteínas, lipídios. Então, eles precisam ser consumidos em grande quantidade pela gente. E as plantas precisam muito deles através do processo fotossintético, né? O cálcio, ele vai desempenhar funções importantes no metabolismo da célula. E ele vai fazer parte da lamela média, que é o que liga uma celulazinha ali à outra. Depois a gente vai falar melhor sobre ela. O potássio, ele é o principal regulador da pressão osmótica dentro das plantas. O magnésio, ele é super importante porque ele faz parte da clorofila. Então, às vezes, a planta por ter falta de magnésio, ela acaba não tendo clorofila suficiente e não faz o processo fotossintético adequado. Além disso, ele também vai servir como cofator de diversas enzimas. O que é um cofator? Para determinada enzima atuar, ela precisa desse cofator se ligando nela para ela ter atividade. No nosso corpo, a gente tem vitaminas, sais minerais que atuam também como cofatores. Os microelementos, eles atuam geralmente como cofatores, então, enzimáticos. Daí, o fato de eles serem requeridos em baixa quantidade, em quantidades relativamente pequenas. Então, a gente classifica o seguinte. O que são macronutrientes e micronutrientes? Os macro são aqueles que são sais minerais que oferecem às plantas macroelementos. Os micronutrientes são aqueles sais minerais que fornecem às plantas microelementos. Então, a gente vai ter aí sais minerais que a planta retira do solo, que vão fornecer a elas macronutrientes ou micronutrientes. Ok? Uma característica que a gente tem é a hidroponia. Às vezes, vocês vão no supermercado, vão comprar uma alface e tem escrito assim, alface hidropônica. O que significa isso? Tem plantas que, para se desenvolver, elas não precisam de solo. Eles utilizam de uma técnica no qual as raízes delas ficam mergulhadas em uma solução de água com os nutrientes que essa planta precisa. Então, se ela tem água, se ela tem os nutrientes necessários para desenvolver, para que ela vai precisar, ali, então, retirar do solo? Que é isso que ela retira do solo. Tendo essas condições ideais, elas conseguem se desenvolver sem a presença dele. Então, elas são cultivadas dentro de estufas, sem solo, com as raízes mergulhadas nessa solução nutritiva. E isso, para elas, estar dentro de uma estufa é importante para manter a temperatura ideal, para elas conseguirem realizar a fotossíntese de maneira adequada. Quando uma planta tem deficiência nutricional, na falta de algum elemento químico essencial para ela, a gente consegue determinar alguns sintomas específicos. Por exemplo, a falta de magnésio, já que ele faz parte da clorofila, que é essencial para a fotossíntese, o que a planta vai ficar? Amarela. Já que não tem o pigmento que é necessário para a fotossíntese, e esse pigmento é verde, a planta começa a apresentar um aspecto amarelado. Na falta de nitrogênio, limita o crescimento das plantas. Por quê, gente? O nitrogênio, lembra que eu falei para vocês, lá no ciclo do nitrogênio, que ele não é absorvido diretamente nem pelas plantas, nem pelos animais. Porém, ele é essencial para formar moléculas de DNA, ele é essencial para formar aminoácidos, proteínas. Então, as plantas, elas precisam desse nitrogênio e quem vai fazer a fixação dele para elas conseguirem retirar do solo são as bactérias. Tem bactérias que vivem associadas nas raízes dessas plantas que convertem o nitrogênio atmosférico em sais de nitrogênio, nitrogênio dissolvido. Aí a planta consegue absorver. Então, se não tem nutriente adequado, o que é muito comum, essa falta de nitrogênio limita o crescimento e a planta não consegue se desenvolver. Então, a falta mais comum que a gente tem é do nitrogênio, é do fósforo e é do potássio. Tanto que muitas pessoas compram esses fertilizantes baseados no NPK, que são esses três elementos aí super importantes para o desenvolvimento da planta. Aí na nossa imagem, a gente consegue observar mais ou menos os sintomas que determinam o tipo de elemento que está faltando. Lá em cima a gente tem uma folha saudável, depois a gente consegue perceber a deficiência do fósforo, quando é deficiência de magnésio, quando a planta está com sinais de seca porque está com pouca água. Então, tem vários tipos de sintomas que quem é especializado, quem trabalha nessa área, consegue identificar dentro de uma plantação. Como que acontece a absorção de água e de sais minerais? Que a gente viu que é tão importante. Elas vão penetrar pelas extremidades das raízes, principalmente naquela zona que a gente viu, que é a zona de ramificação, que tem um monte de partes com pelos. Os pelos absorventes, eles têm essa função. Eles absorvem a água e os sais minerais. Quando eles absorvem isso, esses sais, eles atravessam a epiderme e se deslocam para a região central da raiz. Então, eles passam pela porção mais externa e habitam ali a região central dessa raiz. E aí, eles podem passar por duas vias, que é a via apoplasto e a via simplasto. O que significa isso? Via apoplasto, observem na imagem que está representada aí para vocês. É a que está representada pela setinha laranjinha, né? A gente vai ter aí espaços entre as paredes das células e o próprio espaço dentro das próprias paredes. Então, entre as paredes celulares de uma célula e outra e os espaços entre a própria parede celular de cada célula. Então, a água e os sais minerais passam por essa via chamada de via apoplástica. E tem também a via simplástica, que é todo o conteúdo da membrana plasmática e o citoplasma de todas as células, ele é conectado pelo plasmodesmos. Se a gente observar aí na setinha que está representada de azul, né? Uma coloração mais azulada, a gente observa que ele passa entre as membranas e entre os citoplasmas. Professora, mas como que isso é possível? As células vegetais, elas ficam conectadas umas às outras. Elas têm junções que permanecem conectadas. E umas dessas daí é o que está representado para vocês, o plasmodesmo. Ok? Esses plasmodesmos conectam uma membrana ali à outra. Então, ele pode passar tanto via apoplasto, como via simplástico. Três fenômenos estão envolvidos nesse transporte do chilema. A gente tem capilaridade, pressão positiva da raiz e transpiração. Galera, o chilema é o vasocondutor responsável por transportar a seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e sais minerais. Como que essa água é transportada? Sempre da raiz em direção às folhas. Então, é um transporte unidirecional. Sempre ele vai da raiz em direção às folhas pelo chilema. A gente tem aí três fenômenos para explicar isso. O primeiro é a capilaridade. A capilaridade é um fenômeno físico que resulta das propriedades de adesão e de coesão da água. Professora, o que é isso? Lá em química, vocês aprendem que a água tem a propriedade de coesão, porque as moléculas de água fazem ligações de hidrogênio entre elas, formando uma substância muito coesa, certo? E a capacidade que a água tem de se ligar a outras substâncias, a gente chama de adesão. Então, devido a essa capacidade de coesão e adesão, elas vão facilitar nesse processo de capilaridade. Se a gente observar aí na imagem, a gente consegue ver. Coloca um tubinho e a gente vê que a água, né? Tem a água embaixo e o substrato em cima. Então, a gente consegue observar que a propriedade da água de entrar para dentro de um tubo e o fato de ela se aderir a essas paredes muito bem e estar aderida a outros elementos junto com ela, alguma força lá em cima vai sugar e vai vir todo mundo junto. A gente vai ver já já sobre isso. Então, a adesão, moléculas se aderem à parede interna do tubo e provoca a elevação da coluna líquida em seu interior. Então, as moléculas entram para dentro desse tubo, que no caso vai ser da raiz para o caule, né? Isso vai prender elas na parede interna desse tubo. Coesão, como eu disse que as moléculas de água são bem unidas pelas ligações de hidrogênio, quando elas entram em contato com a parede do tubo, que está cheio de outras moléculas, elas arrastam elas junto com a água. Pressão positiva da raiz. Então, aquela que a gente viu foi capilaridade. Pressão positiva da raiz, as raízes de muitas plantas empurram a seiva bruta para cima. Uma pressão que é gerada faz com que ela seja empurrada. E aí, a raiz, ela pode exercer essa pressão capaz de elevar a coluna líquida dos vasos ali estilemáticos, né? Do estilema, até alguns metros de altura. Atualmente, eles consideram essa alternativa, né? A pressão positiva da raiz, pouco importante. Ela não é tão relevante assim para essa passagem. A capilaridade tem uma força muito maior. E o que que acontece? Quando o solo está muito encharcado, quando ele tem muita água, a umidade do ar está muito elevada, a gente consegue perceber, à noite principalmente, que as plantas, elas eliminam esse excesso de água que consegue chegar até as folhas por essa pressão positiva, que é o que a gente chama de fenômeno de gutação, que são esse monte de bolinhas de água que a gente está observando aí na imagem, presente na folha. E temos a teoria de coesão-tensão. A teoria da coesão-tensão, ela é conhecida como teoria de Dixon. Ela ocorre devido à transpiração. Isso aqui pra gente é muito importante. A transpiração, galera, é o seguinte. A planta, ela perde água por evaporação. Então, o que que acontece? Ela precisa regular a quantidade de água dentro dela. Então, assim como nós, ela também transpira. Então, as células da folha, ao perderem água por evaporação, elas têm a sua pressão osmótica aumentada. Quando elas perdem água, a pressão dentro da célula aumenta. Isso faz com que elas retirem água da célula vizinha. E aí vai retirando água do vaso chilemático. Então, vai puxando a água. Isso vai fazendo com que a coluna ali dentro fique tensionada de um lado. Por quê? A sucção que acontece lá nas folhas de evaporação vai puxando essa água pra cima. Porque ela vai passando de célula a célula. Então, ao perder água por transpiração, quando acontece a evaporação lá em cima, as folhas, elas sugam a seiva do chilema. E toda a coluna líquida se eleva desde a raiz. Então, na imagem que está representada pra vocês, mostra isso muito bem. A gente tem aí a teoria de coesão-tensão atuando de forma que a transpiração que acontece nas folhas é super importante pra gerar uma força de sucção que faz com que a água passe pra dentro das células vizinhas e, consequentemente, pra dentro dos vasos chilemáticos. E aí a propriedade de coesão e de adesão da água é super importante pra poder essa passagem acontecer por dentro do tubo. E as trocas gasosas? O gás carbônico necessário pra fotossíntese, ele também entra pra dentro da planta pelos espômatos. Os espômatos são as estruturas que vão realizar a transpiração. Então, é através dele que a planta perde água. E é através dele também que entra gás carbônico pra realização da fotossíntese. O que que acontece? Ele tem duas células aí que são ricas em cloroplastos, vamos analisar na imagem, que são as chamadas células guarda. Ele tem, ao lado das células guarda, célulasinhas ali que circundam ele, chamadas de células subsidiárias. Ou tem gente que chama de células acessórias, tanto faz. Essas células não têm cloroplastos. Então, temos as células guarda, temos as células subsidiárias ao redor. Entre as células guardas, entre uma e outra, tem um buraquinho, que é chamado de hostíulo. Esse hostíulo, ele é regulável. Ele pode abrir ou ele pode fechar. E é através dele que a gente vai regular as trocas gasosas. Vai permitir que aconteça ou não vai permitir que aconteça. Então, essa abertura e fechamento estomático, ele depende do grau de turgidez das células guarda. Como assim, pessoal? Se absorve água, a planta está cheia de água. O que acontece, então, com as células guarda? Elas estão túrgidas. Se elas estão túrgidas, elas se afastam. O hostíulo, então, se abre. Pode acontecer transpiração, pode perder água, porque a célula está cheia. Agora, se a planta perdeu água, ela fica murcha, fica flácida. Os estômatos, eles se aproximam. As células guardas se aproximam, provocando o fechamento do hostíulo. Então, com isso, a gente cessa a passagem de gases. Então, ao abrir os estômatos para a entrada do CO2, para fazer fotossíntese, a planta perde uma maior quantidade de água. O nome que a gente dá para isso é transpiração. Então, é a perda de água na forma de vapor. Então, o que vai acontecer? As plantas, elas podem transpirar de duas formas. A principal é a estomática, que são os estômatos abertos, que vão permitir com que saia a água na forma de vapor. Tem a transpiração cuticular, que através da... Quando os estômatos estão fechados, a folha, pela própria cutícula, que a gente já comentou o que é, aquela camada que está ali em cima, também acontece trocas gasosas. E tem aquela que acontece quando os estômatos estão abertos e a cutícula também está realizando transpiração, que aí a gente vai chamar de estomatar. Essa estomatar é o conjunto das duas formas de transpiração que a gente falou. Quais são os fatores que vão afetar essa abertura estomática? 1. Luminosidade. A maioria vai abrir durante o dia e fechar durante a noite. Por que isso? Vai possibilitar a maior entrada de CO2 para a fotossíntese. E o fechamento... Ah, mas para que fecha durante a noite? Porque o estômato fechando à noite, ele impede que a planta perca água para o ambiente. Então ele faz esse fechamento para reduzir a perda de água. Já perdeu durante o dia todo que estava aberto, então é melhor fechar. Outro fator, concentração de gás carbônico. Ele abre quando a planta está submetida a baixa concentração de CO2. Se tem pouco CO2, a planta precisa fazer fotossíntese. Então ele abre para entrar gás carbônico. Tem quantidade suficiente de gás carbônico? O que acontece? Ele se fecha. Beleza? Então ele se fecha. Então isso é uma adaptação para a fotossíntese. Inclusive, a gente tem vários metabolismo de plantas que estão adaptadas aos mais diferentes tipos de ambientes. Então a abertura estomática pode variar de acordo com o tipo de planta. Outro fator que vai afetar é o suprimento hídrico, né? Que é a disponibilidade de água que está presente no solo. Se não tem água para a planta, o estômato não tem sentido de abrir. Para que ele vai perder água? Então ele está fechado, certo? Agora, se tem água disponível, a célula está túrgida, ele se abre e permite a transpiração de acontecer. Então, mesmo se tiver luz disponível e tiver baixa concentração de CO2, que são dois fatores importantes para abrir o estômato, se não tiver água, ele não abre. Por isso que deficiência hídrica, planta sem água, acaba morrendo. E a condução da seiva elaborada? A seiva elaborada é transportada pelo floema. Ela, o que é a seiva elaborada? São as substâncias orgânicas, né? A glicose que foi produzida depois da fotossíntese. E ela vai se deslocar para toda a planta. Não é mais aquele transporte unidirecional. Ele vai para a raiz, ele vai para o ramo, ele vai para a flor, vai para todos os lugares, tá? Então, ele precisa ser transportado para todo mundo. E nele, a gente vai ter células exportadoras e células consumidoras. As exportadoras são aquelas que podem ser produtoras, né? Como as que vão realizar a fotossíntese, ou elas podem ser armazenadoras, como as células do parêntema. Então, elas podem ou produzir, realizando a fotossíntese, ou podem armazenar. E as células consumidoras são aquelas que não realizam fotossínteses. E ela precisa importar, ela precisa receber o seu alimento desses locais, ou do de produção, ou do de armazenamento. Então, as células consumidoras, elas dependem das células exportadoras. Na semente, a seiva, ela é exportada do cotiledone para o embrião. Então, lembra que eu falei que o cotiledone, ele estava relacionado com transporte de nutrientes também, com armazenamento? Então, ele vai nesse sentido, né? Ele vai do cotiledone para o embrião, lá na radícula e no caulículo. Eles precisam de nutrientes para se desenvolver. Nas plantas, as folhas mais jovens, elas tendem a enviar para as extremidades do caule em crescimento. E as folhas mais velhas enviam para as raízes. E aquelas que são intermediárias, levam para os dois. Então, as nervuras, né? Elas vão ajudando aí nessa disposição, enviando isso para todo mundo. E durante a fase reprodutiva, o transporte é direcionado todo para os frutos e as sementes em formação. Então, quando uma planta está dando fruto, é ali que precisa de mais nutriente. Então, vai todo mundo mandar para esse local prioritariamente. E aí, galerinha? Agora que a gente só conheceu um pouquinho melhor sobre a fisiologia, tem alguns hormônios vegetais. Que assim como nós apresentamos hormônios, as plantas também apresentam. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento e pelo crescimento dessas plantas. Então, são substâncias orgânicas que vão ser produzidas em certos locais da planta e que vão ser transportadas para outro para exercer os seus efeitos. Assim como nós, né? A nossa insulina, por exemplo, é produzida no pâncreas e é lançada na corrente sanguínea para atuar na glicemia. Então, a gente tem hormônios que são produzidos em um lugar, são lançados e vão atuar em outros lugares. Nas plantas, a gente também vai apresentar isso. Elas atuam em pequenas quantidades, esses hormônios, nas células-alvo. A gente vai ver aqui alguns principais hormônios. As alxinas, as giberelinas, as citocininas e o ácido abcísico e o etileno. Para a gente começar, vamos falar das alxinas. Quem são elas? Elas vão promover o crescimento de gemas laterais, os tropismos e o desenvolvimento de frutos. Isso como principal. Galera, como assim? O desenvolvimento de gemas laterais são aqueles crescimentos de ramos que a gente viu que a planta pode apresentar. Então, eles estão presentes e vão atuar exatamente nesse local para aumentar, né? O número de ramos laterais. Elas também vão estar relacionadas com os tropismos. O que é tropismo? É o movimento. Eles fizeram um experimento, podem observar aí na imagem, que eles viram que onde a alxina está presente, essa, a direção da luz, né? Ele vai na direção oposta. Então, olha lá, no nosso movimento que a gente tem da alxina. Ela foi para uma porção e a alxina se afasta da luz. Ela vai para a região oposta. Então, eles identificaram onde que ela está presente. Então, o caule, ele cresce em direção à luz. Beleza? Na concentração aumentada. Então, a gente conseguiu perceber que ela é um hormônio que está relacionado a esses movimentos. E também é o desenvolvimento de frutos. A principal alxina que a gente tem hoje é o ácido indolocético, que a gente chama de aia. E temos também alxinas sintéticas que já são produzidas, né? Artificialmente, que é esse 2,4D. Essa substância, ela é tóxica para as eudicotiledônias, mas não é para as mono. Olha só que interessante, gente. Então, se eu tenho uma plantação de milho, por exemplo, que é uma monocotiledônia e está dando erva daninha, que é uma praga que estraga a implantação, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar esse 2,4D como herbicida para matar essas ervas daninhas, porque ele não é tóxico, ele não mata as minhas monocotiledônias, mas eles matam as eudicotiledônias. Então, esse conhecimento de hormônio, ele é algo que vem crescendo muito dentro da agricultura, né? Do desenvolvimento de técnicas biotecnológicas para melhoramento genético, para controle, né? De vegetação. E a gente conseguir ter uma vantagem maior aí no desenvolvimento de plantas. Essas alxinas, elas são produzidas nas extremidades, né? Dos coleóptilos, das gramíneas, nas pontas dos caules de diversas plantas, nos primórdios foliares, em folhas jovens e em flores, nos frutos, nas sementes. Então, elas são produzidas em vários lugares, principalmente em tecidos jovens. E aí, o que acontece com elas? Elas vão se deslocar em direção à base dos caules e as folhas e as pontas das raízes. E o que elas vão promover? Os principais efeitos desses hormônios é alongamento das células recém-formadas. Por isso que elas vão para a direção do ápice. Elas vão lá para a região que tem as células meristemáticas. Porque a partir dos meristemas, elas vão promover o crescimento das raízes e dos caules. Da base do caule e do ápice da raiz. E aí, o efeito dela, ele vai depender da quantidade presente. Por exemplo, quando ela está em quantidade adequada, ela promove o crescimento máximo da célula. Só que assim como a gente também, se está com uma quantidade de hormônio além do que precisa, elas inibem o alongamento celular. É o mesmo processo que acontece com a gente. Quando a gente fala de sistema endócrino, vocês vão ver isso daí. Então a gente tem um processo que quando tem demais, inibe a produção. Então se elas estiverem em grande quantidade, elas não permitem que o alongamento celular aconteça. E esses hormônios, eles estão relacionados com a dominância apical. O que é isso? Como elas são produzidas pelo meristema apical do caule, elas exercem forte inibição sobre as gemas laterais. Então, se ela está sendo produzida aqui, ela faz com que esse ápice cresça muito e que as gemas laterais sejam impedidas. Quando uma pessoa quer fazer o que? Quer que a planta se desenvolva na lateral, o que ela precisa fazer? Ela corta o ácice da planta, que é o que a gente chama de poda. Quando ela arranca essa parte aqui, você promove o desenvolvimento de ramos laterais, porque você está tirando a parte ali que tem a auxina que está gerando a dominância apical. E vice-versa. Se você quer retirar as partes laterais, quando a gente corta ali, você prioriza o crescimento e alongamento. Outro hormônio que a gente tem são as giberelinas, que são sintetizadas lá nos tecidos caulinares nas sementes em desenvolvimento. As giberelinas, elas também estão relacionadas com o crescimento, tá? Então, elas estimulam o crescimento de plantas anãs através do alongamento do caule, elas quebram a dormência das sementes, então elas favorecem a germinação, estimulam a produção de flores e de frutos. E o transporte desse hormônio, ele sempre vai ser do ápice para a base, ok? Assim como as alxinas, elas também vão estimular o desenvolvimento de frutos partenocárpicos. Galera, o que que é isso? Frutos partenocárpicos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais pra frente, mas eles seriam frutos que são desenvolvidos sem ser do ovário da planta, então eles são desenvolvidos a partir de outro local, então elas vão estimular esse desenvolvimento. As citocininas, elas são sintetizadas principalmente no ápice da raiz, promovem a divisão celular, então se elas promovem divisão, elas acabam atrasando o envelhecimento das folhas e podem causar a quebra de dominância epical, como assim? Ela tem uma ação antagônica da auxina, se você retira a auxina do ápice, o que que a gente vai ter? As citocininas fazendo o desenvolvimento dos ramos laterais, então ela tem uma ação contrária, por isso a gente fala que ela quebra a dominância epical e ela é transportada da raiz para o caule através do chilema. O ácido abcísico, ele é sintetizado principalmente nas folhas maduras, que estão submetidas ao estresse hídrico e nas sementes, então ele faz, ele tem uma função tudo de regular de maneira fechada, olha só, fecha o estômago na falta de água, ele mantém a dormência das sementes, ou seja, se não está em condições ideais, a semente não vai germinar, então ele que mantém a dormência delas, está numa condição desfavorável para a planta se desenvolver, ele bloqueia o crescimento dela durante o inverno, já que não está favorável para ela fazer fotossíntese, para ela absorver nutrientes, então ele está submetido aí a condições que não são favoráveis, ele mantém a planta em dormência para esperar o momento certo, o transporte ele ocorre das folhas para o resto das plantas através do fluema e da raiz para os demais órgãos através do chilema, o etileno ele é sintetizado praticamente em todos os tecidos, principalmente naqueles que sofrem algum estresse, né, ou que estão amadurecendo, ele vai promover o amadurecimento dos frutos e atua na queda das folhas e flores velhas, a abscisão durante o outono, o que que é isso? Quando a gente começa a ter frutos maduros, eles caem, né, eles vão amadurecendo a partir da quantidade de etileno, as folhas que estão velhas, elas precisam cair, então é esse hormônio que promove essa queda, durante muito tempo acreditava-se que era o ácido abscísico, só que o ácido abscísico, ele está relacionado com outros fatores, como manter a dormência, impedir que a planta cresça durante o inverno e não com a queda, a queda mesmo quem está relacionada é o etileno e ele é um hormônio gasoso, então ele é transportado por difusão do local de síntese para um local de ação, todo mundo sabe se eu quero amadurecer um fruto mais rapidamente, deixa ele preso dentro de uma sacola, envolve com um jornal, por quê? Está prendendo o gás ali, o etileno e ele favorece esse processo de amadurecimento dos frutos. Então aí a gente consegue ver mais ou menos a área de atuação, os numerozinhos estão relacionados com os tipos de hormônios vegetais, ok? Lá no número 1, a dominância epical, a alcina, ela também está participando ali do processo junto com o número 1 e o número 4, né? que é o ácido abcísico, da dormência da semen, das gemas, então a gente tem vários aí atuando em locais específicos dentro da planta. E os movimentos que a gente tem? Lembra que eu falei de tropismo com vocês? O tropismo é o crescimento de uma planta em resposta a algum estímulo, que é um estímulo externo. Tropismo positivo é quando ela cresce em direção a esse estímulo. Tropismo negativo é quando ela cresce em direção oposta. Nós temos aí três tipos básicos. Fototropismo, gravitropismo ou geotropismo, que é a mesma coisa, e tigmotropismo. O que que é isso? Fototropismo é o crescimento em resposta à luz. Então, quando ele está submetido à luz, essa planta ela vai crescer em direção a ela. Se ela cresce em direção à luz, eu digo que ela tem fototropismo positivo. Se ela cresce fugindo da luz, eu digo que tem fototropismo negativo. Por exemplo, as folhas, elas crescem em direção à luz. Fototropismo positivo. As raízes, elas crescem em direção contrária, em direção ao solo. Então, elas têm fototropismo negativo. Gravitropismo ou geotropismo é o crescimento em direção à força gravitacional, em direção ao centro da Terra. Gravitropismo positivo, as raízes, por exemplo, elas crescem em direção ao centro da Terra. Gravitropismo negativo, o caule, ele cresce em direção contrária ao centro da Terra. Aí, nessa imagem, mostra pra gente os dois, né? O positivo e o negativo. Tigmotropismo é o crescimento em resposta ao contato físico, tá? Quando a gente tem, por exemplo, ali, nesse caso, uma madeirinha, um pauzinho, que essa planta, ela cresce em direção a esse suporte. A gente viu muito isso lá naquelas, naquele tipo de caule, né? Que cresce em cima de uma extremidade. Então, isso a gente chama de tigmotropismo. Há também outras formas, a gente falou aqui dos principais. Tem o hidrotropismo, que é orientado pela água, tem o quimiotropismo, que é orientado por determinadas substâncias, tem os nazismos, que são independentes, não tem nenhum fator que estimula, são os movimentos que não dependem de nenhum fator externo, mas os principais aí são fototropismo e geotropismo, são os que mais normalmente são cobrados dentro de questões. Uma questãozinha para a gente, um produtor de morangos notou no início da manhã que em alguns pontos das extremidades das folhas dos morangos ocorriam gotículas de água. Procurando informação a respeito do fenômeno, o agricultor descobre que isso é também observado em outras plantas herbáceas de pequeno porte. Esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar e, lembra que a gente falou lá atrás de um fenômeno no qual, quando se tinha alta umidade e alta quantidade de água no solo. Então, se a gente falar aí, escassez de sais minerais, abundante suprimento hídrico, abundante período de transpiração, ausência de resistência estomática, ausência de substâncias impermeabilizantes. Aqui, galera, é quando a gente tem aquele fenômeno da agutação. Então, é quando se tem a umidade do ar muito elevada e a água está em abundância. Então, por esse motivo, se formam aquelas gotinhas que estavam mostradas para vocês na folha. Então, abundante suprimento hídrico. Por hoje é só, até a próxima aula. Tchau, tchau.